Olá, amigos, aqui é Aquele Cara trazendo para vocês mais um gameplay agora de Dragon Ball Z Kakarot, o jogo que agora está disponível no catálogo da Playstation Plus Extra ou Superior, que foi onde eu peguei o jogo, acabei deixando ele passar no lançamento, depois cheguei um tempão aí também esperando para ver se entrava em promoção, se tinha alguma oferta ou se quem sabe até entrava ou no Game Pass ou na Playstation Plus e qual não foi a minha surpresa ao ver que agora realmente está aí disponível para nós com toda a glória de xalá, ré de xalá, embalando aí nossos corações, essa abertura caprichadíssima que eu infelizmente vou falar por cima aqui e atrapalhar a apreciação de todo mundo porque infelizmente aí YouTube tem aquele negócio de flag, direitos autorais e controle generalizado aí do material que você usa ou não, então a gente tem que falar um pouquinho por cima, mas certamente há muito a se dizer, há muito a se empolgar porque muita gente fala, inclusive, gente muito fã de Dragon Ball, que isso aqui é a melhor versão aí de Dragon Ball nos videogames nos últimos anos e aí, ao invés de ser só um jogo de luta também, mistura com a aventura que particularmente eu acho bem legal, mesmo hoje em dia que eu gosto bastante de jogo de luta, eu prefiro quando você pega os personagens, as histórias e tudo e você coloca num templatezinho de aventura, por exemplo, recentemente a gente teve o One Piece Odyssey, eu sei que eu fiz série completa aqui no canal e revisitava arcos consagrados, revisitava as sagas principais aí da história, mas contava uma história inédita, tinha esses temas de RPG, enfim, tudo isso eu acho que na hora de você jogar acaba sendo mais empolgante do que você só botar aí, tipo, os personagens que todo mundo conhece para se enfrentar como jogo de luta, acho que fica legal quando acontece esse trabalho mais completo, então aqui estamos no menu inicial, pela primeira vez é bom que eu estou até livre de spoilers do jogo, eu imagino que ele, como o próprio nome indica, seja mais focado aí nas histórias do Goku ao longo de Dragon Ball Z, mas não sei se a gente controla outros personagens também, pode escolher o nível de dificuldade, parece ser normal mesmo, não faço ideia do que nos aguarda, mas pode recapitular a história básica de que existem séries de esferas mágicas, conhecidas como esferas do dragão e quem encontra todas elas pode fazer qualquer desejo que quiser, ok. Bom, a gente precisa ser um jogo inteiro só controlando o Gohanzinho em suas aventuras infantis. Ah, não dá pra botar em japonês o áudio, será? E quando a gente faz isso numa próxima? Piccolo, você veio. Eu gosto de fazer um pouco de treinamento de imaginação cada vez e depois para garantir que eu não se torne muito rostoso. É hora de ver o que eu posso fazer, e você é apenas o cara que me ajudará a fazer isso. Ainda vai chegar o dia que a gente vai ter dublagem em português para um jogo de Dragon Ball, esse dia ainda não é hoje, né? Já temos textos, o que é legal o suficiente, então tá, beleza. Bloqueio, explosão com bloqueio quadrado, ataque de pode carregar o Q com o triângulo, atacar com o quadrado, corpo a corpo com o círculo, ok. Tem super ataques com o L1, a gente vai experimentando um pouco aqui também, né? E deixa eu ver também. Ah, nossa, eu não queria um option mais generalizado ali, mas tudo bem, então bloqueio. Ah, haha. Bom, fui falar que na luta aí, no entanto, começa com uma luta absolutamente protocolar aqui. Não sei, o efeito dos raios caindo, achei que ficou meio... Um pouco ruim ali, porque às vezes ele dá uma atrapalhar para essa tela estar piscando, né? Enfim, vamos ver o super impulso. Acho que ele chega... Um segundo do lado dos outros ali, né? Ah, era para ter bloqueado como ele piscou ali, então. Vamos lá, Goku, é isso o melhor que você pode fazer? Não é ruim, Guilherme. É isso mesmo. Você acha que isso é algum tipo de jogo? Agora eu botei para bloquear, hein? Parece que foi, em parte, o suficiente, ali. Ah, o medidor de tensão a enche, causando ou sofrendo dano. E aí você segura triângulo para ativar o efeito de surto. Com os atributos ficando maiores, você pode fazer ataques únicos e cancelar super ataque. Com os atributos ficando maiores, você pode fazer ataques únicos e cancelar super ataque. Com os atributos ficando maiores, você pode fazer ataques únicos e cancelar super ataque. E agora a gente está... Você recuperou já? Sim. E agora a gente está... Você recuperou já? Sim. É, ficou sempre poteando mal aqui, mas... A gente tem itens ali também. É, eu acho que no geral o Kamehameha foi o nosso triunfo para a luta aí. Ele vai ter um primeiro troféuzinho ali, ex-inimigo, só para ganhar essa luta. Ah, tem uma vinheta então para cada saga. É... Talvez tendo-se a ter um... Flash assim, ou recapitulação, enfim. O garoto Son Goku derrotou o Piccolo Daimao, que planejava dominar o mundo. Os cinco anos se passaram desde essa vitória. E aí... 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 Inapos... E aí... E aí... E aí... E aí... Pai, melhor irmos para casa, ou a mamãe vai ficar muito louca por nós. Desculpe por ficar um pouco levado, Gohan. Estava lutando alguém super forte. Super forte? Sim, um cara que se chama Piccolo. Piccolo? Sim, bem, ele se chama Demon King Piccolo, e ele era realmente ruim para a boneca. Ele é o mais forte que eu já lutei na minha vida. Eu não acho que ninguém me deu mais empurrado do que ele. Eu quero lutar de novo, então eu espero que se torne mais forte e mais rápido. Eu estaria medo de lutar de alguém assim. Você sabe, eu esperava que você seria bem se você se treinasse um pouco. Eu não acredito que a mamãe gostaria muito muito. Ah, é verdade! Eu totalmente esqueci que Chi Chi pediu-nos para comprar alguns ingredientes para ela. Como eu não lembro disso? Ah, pense. O que ela precisava de novo? Oh, eu acho que ela queria um pão e pão, pai. Oh, sim, certo! Vamos ver se não podemos encontrar algumas ápoles em torno a este lugar. Ok, eu vou olhar. Gohan, certeza, está cheio de energia. Nossa, pior que as vozes em inglês são bem chatinhas, né? Olha, já saiu correndo ali mesmo. Queria jogar com Gohan, mas ok. No campo, então, tem outros controles. Ascensão vertical, segundo a R1. Bom, impulsionado. Vamos ver aqui também, né? Você pode encontrar itens diversos. Vai se aproximar de um item para coletar automático. E aí, vale a pena pegar alimentos que podem ser consumidos para reforçar atributos ou preparados como par de refeições. Ah, o pulão, né? Isso aqui, ó. Pequenininho, bonitinho e maravilhoso. Será que agora... Oh, é bonito o menu, hein? Ah, não, tá, calma aí. Vamos salvar primeiro. Tem salvamento automático, deixa ali. Aqui, salvo certinho, tá? E aí, se ele não deixar mudar o idioma daqui... Controle... É, aqui ele não... Deve ter que tirar do... Ah, ele põe várias... Imagens diferentes ali, enquanto pausa. Isso foi legal também. Vamos para ficar mais vivo o menu. Mas, beleza. Tá salvo mesmo. E daqui deve poder, de boa... Ver as opções... Ah, aqui, ó. Opa. Sozinho, japonês. Agora sim. Aí já vai ficar... Ah, não, eu quero gravar... Ah, tá aqui. Salvar alterações, tá? Dá para aumentar até um pouquinho o... O volume das músicas também. Pronto. Acho assim que fica mais legal. Toda a qualidade aí para a série também. Qualquer coisa que vocês me avisam. Qualquer coisa que eu vou ver aqui também. Depois de como ficou, a gente pode acertar... Acertar... Isso tudo... Quando precisar. Você vai continuar também exatamente de onde parou. Ou como é que ele faz. Não é que a gente está jogando aqui no Playstation 5. Mas é a versão de Playstation 4. Que veio na Playstation Plus. Então... Imagino que na diversão de Playstation 5. Seja... Mais veloz, né? Não que esteja lento aqui também. Pegue a maçã. Pegue um buroto de bambu. Um... Ah, o Gohanzinho está ali. Ah, boa. Ah, que perfeito. Oi, oi. Não vá longe. Vou encher de Gohan aí na capa dos vídeos. Porque... Aqui é... Mundinho... Gohan BR, tá? E se você não gosta do Gohan, você está errado. Ó... Corridão que dá para dar. Olha... Tá, eu só não sei... Tá, né? Cachinha... O Gohan... Não... Eu só não sei... A carta... É... Cachinha... Aqui, aqui, aqui. Que é... Ah, ali... Boa! Bom... E agora... Tem seis de sete? O Gino. É isso mesmo, não. É isso mesmo. É isso mesmo. É direito mesmo que você encontrou. O Gohan. O Gohan? Um... Mas eu... É um pouco. Ainda me cansou. Ah, eu me cansou. Ainda me cansou. Ainda me cansou. Ainda me cansou. Ainda me cansou, eu vou te dar um pouco, então eu vou te dar um pouco. Sim. Primeiro, eu não vou para o pão. Sim, mas eu não vou para o pão. Eu vou para o pão. Ah, eu estava lá brilhando o local de pesca. Ah, é? Tem que escoltar ou é só chegar aqui? Ah, não se afaste do Gohan. Desculpa, Gohan. Cadê você? Ah, já sendo um péssimo pai aqui. Gohan. Cadê você? O objetivo é ali já, mãe. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Corre aí, vai. Estava correndo tanto antes. Ou vamos só andar de boa mesmo. Ah, ele vai seguindo e tal. Não, não é? Hum? O que foi, Gohan? Ah, tá. É porque tinha que habilitar a cena. Estou cansado. Não, não estou. Não, não estou. Então, vamos lá. Vamos lá. Aham. 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 Oham. Aham. Aham não. Aham. Ok, nuca. Aham. 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 All right. Aham. Não é nada, mas se você gostar de fazer, se você quiser fazer o meu pai, você vai ficar bem, né? Hum... Eu acho que você vai fazer o meu pai, né? Então, você... Você foi a primeira vez que eu fiz? Sim, sim, sim! Então, eu tenho que ensinar o meu pai quando estava fazendo o meu pai, eu vou ensinar o meu pai, né? Ok, então eu vou ensinar aqui, né? Então, eu vou começar a começar, né? Mas como é que você faz? Não tem um pão de pão, certo? Você é um pão de pão de pão de pão de pão. Eu que estava quando estava a pão de pão de pão de pão. Você... pão de pão? Você consegue isso? Sim. A pão de pão de água no fundo, você pode sentir o ritmo de pão, se acostumbrou. É muito simples. Bem... Você já está sem o rosto. Você disse que ele era para o prudente, você pode fazer um pão de pão de pão. Ahahahah... É isso aí. Então, vamos lá para o pão. O ponto de pesca é bem aqui, botei para usar a isca, aumenta um pouco o número de itens, pode ser então, acho que estamos aqui, já apertei né? Imagina que você vai acelerar o processo? Olha o tamanho do peixe! Ah, um clique tem um evento bem generoso. O que é isso? É isso aí, pai! É isso aí, meu pai também. Se você pegar os materiais de alimentos, eu tenho um estudo. Eu tenho um monte de魚, mas... Eu vou comer uma refeição então. Um peixe gigante magro, ou a barbatana, não, faz três minutos de efeito aí, né? Aí, defesa de quê? Recuperar a vida aqui juntos também. Ó, cê tá, cê tá! E aí, a carne de novo é o meu. Ah, acho que eu já tinha que comer muito. Se você não comer muito, você não pode ficar com Deus. Ah, sim. Hoje foi divertido, né? Ok, ganha bastante coisa ali também, esse embolê é mais da alma e tem que representar um relacionamento com personagens que podem ser obtidos conforme o avanço da história. Todos os emblemas da alma que você tiver obtido podem ser visualizados no menu comunidade. Sozinho os emblemas da alma não possuem nenhuma utilidade, mas coloque-os em um fórum da comunidade para tirar efeitos úteis para a sua aventura. São colecionáveis legais então, né? A gente ganhou então o Goku, líder da comunidade de Guerreiro Z, e desbloqueou um novo fórum. Vai ser online ou é... Enfim, acho que a gente vai ver agora. Nos fóruns da comunidade se definir os emblemas da alma. Os emblemas podem ser definidos ou removidos a qualquer momento. Se você pôr as mãos no novo emblema, não se esqueça de defini-lo em um fórum. A gente só precisa apertar X no menu de emblemas. Ok. E tem um ranking também, influenciado pelo nível geral da comunidade. Depende do nível de comunidade, dos emblemas, dá para diminuir o ranking, adicionando ou removendo eles. Os emblemas são adequados para algumas comunidades, mas são inadequadas para outras. Que potencialmente confuso, né? Você pode ativar habilidades da comunidade que ajudam você em combate. Tem que ver um painel vazio. E aí vai abrir emblemas. Ah, isso aqui são painéis vazios? Tipo aqui? Então a gente seleciona o Gohan. Bonitinho, como sempre. Isso, tá. Você também vai vir, então, você vai ser mais forte. Isso, isso é impossível. Coloque emblemas específicos próximos um dos outros, para ter um bônus de vínculo. E aí, com um touchpad, pode ver uma lista dos bônus. Então, se você quiser, quando o pai usou, eu pedi um bônus de vínculo. Dê de presente o item que o Gohan encontrou. Tem amizade e proficiência do emblema, aumentados com presentes. E aí, isso sobe o nível de comunidade também. A comunidade será afetada, depende do presente dado. A amizade influencia o desempenho dos personagens em combate. Moral da história, tem que usar bastante isso aí, sempre que tiver. Usa aí, ó. Subiu ali um pouquinho o nível. Uma vida comum. Por mim, o jogo inteiro poderia ser só de uma vida comum. Agora, vamos lá. Vamos para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. e vai poder voar por aí também os orbs e itens especiais pode encontrar no campo ou obtém batalhas encontradas no campo podem ser coletados aproximando-se pelo lado são essenciais para adquirir super ataque há muitos tipos diferentes de orbs e orbs de determinada cor podem ser encontrados perto das áreas relacionadas à cor por exemplo o orbe azul encontrado na água ou verde na floresta e etc e como é que a gente sobe dessa aqui ou não sabe dessa a é com r2 e passar no meio deles também funciona e como é que eu aprendi a de a é com r1 para subir e ela corre mais do que isso porque não é tão rápido assim não hein é rápido o suficiente é legal essa musiquinha ambiente reciclando e adaptando a abertura também e a gente não sabe qual o tempo que a gente sabe que a gente não tem que chegar assim que a gente tem que olhar aqui tudo sim Hoje é o dia do Muten-dô-sama, que é o dia do Muten-dô-sama. O quê? Foi assim? Foi assim. Tudo bem, tudo bem. Agora eu vou me cuidar. É tudo bem. Olha, eu vou preparar a cozinha, então eu vou entrar em casa. Se tiver fruta, carne, peixe ou outros ingredientes, outros cozinheiros também podem cozinhar, ok. E comer os pratos feitos fornece efeitos especiais, reforçando atributos e suporte temporário. Cada prato tem uma lista de ingredientes necessários. Pratos mais ricos exigem ingredientes mais raros, ok. Então, eu vou preparar a cozinha com a cozinha. Hum... Uma refeição completa, né? Se tiver opção. Não, não tem no caso. Então, é obrigatório pedir o peixe cozido que está aqui. Hum... Aí eu vou pontdoar a cozinha, você vai falar da sua nova casa. Vai escolha a sua própria casa. Minha mãe, vamos lá ... Vamos, onde vamos? Um monstro do homem limpo e vim para todas as coisas. Que beijando o país é você que tem funcionado. Temos muito surpreendimentos, viu? Temos maravilhosos! Bem, isso é. Hum... aqui tem coisa também né ah que legal tem print do anime para testar seus novos alunos o mestre Kami joga no meio da floresta uma pedra na qual escreveu o caractere de tartaruga ele diz que quem encontrar a pedra e levar de volta primeiro vai jantar enquanto o outro vai passar fome Oku encontra a pedra mas é enganado por Kuririn que a rouba e corre você vai prever sua refeição mas é pego por uma armadilha inesperada um um Eu acho que eu vou procurar essa terra com a Kulirin. Naquele momento, eu acho que a Kulirin ganhou e ganhou, mas eu não tinha que comer comida, né? Ciclopelli, será que tem vários colecionáveis assim? Veio um troféu ali, conte mais. Ciclopelli... Ok, pronto, pronto! É isso aí! É isso aí, bêbado! Você pode comer o seu sangue! Obrigado, pai! Quando você faz o seu pai, você vai crescer muito forte, né? Né, Guam? Sim! Vai ter que equipar esse emblema também. Acho que eu é Titi, líder da comunidade de culinária. Aí nessa comunidade aqui vai ter habilidades para ajudar na cozinha. Ah, é outro esquema. Pode botar ali também? Ah, não teria que... Ah, calma, tem mais de um, né? A gente só muda de lugar, tá? Ah, não, isso aqui era o... Ela só pode ir para cá mesmo. Tá, ok. Então, Titi, vamos lá para o meu irmão. Gokusa, espera um pouco. Eu esqueci de esquecer de deixar o que eu tenho que passar para o meu irmão. Não esqueci de deixar o meu irmão. Gokusa, não esqueci de deixar o meu irmão. Ah, é isso aí. Uau, que lindo. Gokusa, não é? Gokusa, não é? Obrigado, meu irmão. Se você não tem nada, meu irmão. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. Sim, obrigado, meu irmão, meu irmão. Então, vamos lá, vamos lá. Gokusa, meu irmão, o meu irmão. Meu irmão, você é um bom filho. Sim, meu irmão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bonitinho esse começo de história, hein? Agora, se o Goku, guerreiro mais forte do mundo, leva uma vida tranquila com sua nova família e foi abençoado com um filho. O Goku está caminhando da casa do Kami, onde pretende apresentar seu filho ao mestre Kami, seu professor. Isso. O Goku está caminhando. O Goku está caminhando. O Goku está caminhando. O Goku está caminhando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É necessário! É... Bem, é um pouco de medo que ele não se machucar. Ora é o primeiro parceiro do seu amigo. O rival do Crilin também. O Crilin também é um pai como um filho? Bem, eu acho que ele é muito forte. E também, o Bruma está aqui. O Bruma está procurando Dragon Ball para ir para o ora. Ele está fazendo um prazer em um lugar para ir para o seu lado. O que é que eu estou fazendo? Se eu não sair para ir, eu não tenho certeza de que eu não conheço a minha irmã. É verdade! Son-kun! Gokun! Ah... O que é que é a criança? É a criança! Gokun? O que é isso? Hum, elas não dublaram todas as falas, também. Só as principais. Bom, não vai acreditar que tem segundos que ele descobriu também, né? Leva um tempinho para processar. Goku, você está trabalhando recentemente? Não, não. Eu acho que... Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Ei, vocês estão falando sobre isso? Não, não. Eu não... Eu acho que... Eu acho que você está fazendo isso. Eu... Eu... Eu acho que... Eu acho que não é queimente. Não, não é queimente. Eu acho que eu não sou muito feliz. Se você ficar鹿entico, eu acho que é um peito. Bom, você deve ter uma coisa que é muito importante. Se você ficar jogando, aprender, weniger, mexer, comer e desculpar. Eu acho que isso é o aluno da Rubens do Sриз. Não é queimente. Ok, os benefícios de você não esqueceram de esquecer o aluno da Rubens do SPS. Assim, vocês vão me esquecer de não esquecer de esquecer este ativo. Então, eu aceito o aluno da Rubens do SIZ. Escola da Tartarulha. Agora deve dar para equipar ele também. A comunidade adulta. Ok. Aqui é bom para ganhar dinheiro então. Ganhar zene. E as revistas de fundo ali. Acho que tem bandeirinha ali. Tem o símbolo de cada comunidade. Tá. Se a gente for até um pilar azul no campo. Falar com o personagem com ícone azul. Vai iniciar uma história secundária. Que vale XP item ou emblema da alma. História secundária. Só pode ser concluída com determinados personagens. Então a gente vai controlar outros. No final das contas. A missão paralela é bem aqui. Tira. 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 O tesouro dos mais importantes aí Ah, é através da conversa, então, que a gente vai achar Mas é o que ele tinha falado, né? Ah, boa pergunta Hum, vamos ajudar a casa Ah, tá aliá Hum Hum Ah, como é que a gente vai achar o negócio enterrado? Hum Bom, tem um símbolo ali, ó Ah, mais memórias, ó Kuku e Bulma ajudam uma tartaruga perdida a voltar ao mar Pra agradecer a tartaruga apresenta os dois, a tartaruga elimita Mestre Kami Mestre Kami recompensa Goku com a nuvem voadora e Bulma com a esfera do dragão que ele usava ao redor do pescoço Ah, e a missão tá bem aqui do lado Pode ser lixo cavado, tá? Por favor O livro feminino A hora é bastante recompensa, tá? Vale a pena ajudar os outros Essa é a grande lição aí da vida e do jogo E na vida real ainda veio o troféu ali, dando uma mãozinha Então, o perfil da PSN também agradece Uma medalinha também, o que? Uma medalinha também, o que? É, deve ter mais uma luta arbitrária ali, indo pro campo de treino, que nem foi lá com o Piccolo. Aliás, exatamente. Não vai lutar de verdade com o Kuririn, mas vai treinar na imaginação aí. Para se esquivar, é o X quando tiver pressa a atingir, e o adversário fica em câmera lenta. Ah, deve ser um esquema meio tipo Witch Time de Bayonetta. Ah, o L2 serve para se proteger, como a gente sabe, e se apertar quadrado quando faz isso vai ter a explosão. A gente tiver X no bloqueio e vai se deslocar rápido. Ah, boa. Ah, vamos poder errar a magia, né? Olha, ela não tropeou o poder recente. Acho que eu estou bem melhor nessa do que na primeira batalha também. Ah, Kuririn. Você é um homem que você vê que é forte? Ah, Kuririn. Você pode ter bastante força, mas... Ah, Kuririn. Você pode ter muito força. Ah, Kuririn. Você pode ter muito força. Ah, Kuririn, você pode ter muito força. Ah, Kuririn. Você pode ter muito força. E aí, mais uma recapitulação, são o hogueiro mais forte do mundo, ah, é a mesma coisa que a gente leu agora há pouco, então não chegou a progredir de capítulo, só meteu aí um loading no meio do nada mesmo, porque de novo Playstation 4. E aí, isso aqui já leza! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí? E aí 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 Vamos lá? Ah... Ué, não... Não pode pegar aqui o negócio? Ok, então. Son Goku também. Ah, agora sim, a gente vai mais ao site legal. Son Goku também. Seguindo. Seguindo. Hum... Seguindo. Cara, grande o mundo, hein? Olha, dá pra carregar o... Aqui não, né? Pode não segurar o triângulo ali, não foi? Ah, tinha que emendar ali o golpe, não entendi. Olha, um super ataque, e você usa o direcional durante ele pra mirar no adversário. Pô, tem mais nuances de game player, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Onde está a acima? Não tem necessidade de pessoas, mas... Ah, galera. Ah, outra cozinheira aí, ó. Algo ali pode ser feito? Não, né? Então, deixa. Cadê o objetivo? Não era aqui? Ah, dá pra comprar uns trequinhos aí, né? Ah, como tem, usa aí, ó, até chegar perto dos 3 mil, era o que tinha de granó. Pronto, muito bem. Mas cadê? Ou não tem objetivo era só a loja, ali mesmo, enfim. Acho que o objetivo, então, é do outro lado ali, ó. Ah, acho que é ali. Tá até uma luz brilhando. O que foi? É isso aí. Não, não é o Kakarot. Não é o que? Não é o que? Não é o que? Não é o que você quer dizer. Se você quer dizer que o Kakarot, você quer dizer que o Kakarot... Esse é o Namec星? Por que você tem o Namec星? É o Namec星? É o Namec星? Não é o Namec星? É o Namec星? Ah, vamos para a torrada, hein? Ah, sabia que ia ter o Kuchika imevento e errei mesmo assim. O Raditz não vai ser tão forte aqui, ó. Ah, ali o negócio de mirar, ó. Deu certo! Boa! Agora aperfeiça! Uma vez que encaixa ali certinho o local do tiro ele dá um dano legal. Tipo, as lutinhas são divertidas, até. É isso aí. Agora é o meu lugar, né? Agora é o meu lugar, né? Agora eu vou mostrar o seu trabalho. Eu vou mostrar o que você tem. O que? Tem mais uma grande força. Agora é o Kakaroto! Ah... 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 Quem é esse cara ou quem é aquele cara? Bom, vamos ver onde é que a história vai deixar a gente agora. A gente tá quase chegando a uma hora de vídeo aqui também. De volta ao nosso núcleo de protagonistas. Ah... Tinha de novo... Tinha crescendo... Mas... Tinha perdido por um ponto... O que é isso, Cacarote? É um dos seus pais. O que é isso? Cacarote... O que é que você tem esse mar? O que é que você tem que mostrar a humanidade? O que você tem que jogar agora? O... Você... Quem é que você está? O que é isso? Você tem que esquecer de tudo, mas você tem que ser um cara do que seu homem. É bom, não. Eu vou me lembrar. Você não é um homem de esta linha. Você criou a Terra-Begêita. Você é um dos grandes alianças de todo o mundo. E você é um dos seus amigos, o que é o teu irmão, o que você tem? Eu sei! Não! Não diga! Não tem nada, não tem nada. Tem um mar. Se isso é realmente, eles são os homens. Ei, tem um mar. Por que é isso? Você está falando. Quando a mar. Quando a mar. Quando a mar. É o que é? O que é isso? E aí O que os saíram que os saíram ainda não tem mais quatro pessoas. Temos que encontrar uma boa terra em cima de baixo. Quero fazer isso, mas... Temos que se preocupar com três pessoas. É isso aí, Cacarotto. É você. Se você se juntar com três pessoas, você vai ter o que acontecer. Então, se você não consegue ver o que você está fazendo, Kakarotto. É divertido, não é? O que você está fazendo, Kakarotto? Não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Então, o que você está fazendo o seu filho da frente? Você deve ter o seu filho? Mas pessoal, a gente está chegando aqui a uma hora de vídeo, que é o limite de gravação do PlayStation 5, então eu vou deixar esse vídeo nosso por aqui, bem na hora que vai começar a luta, agradecendo a companhia de vocês, valeu para o joinha, comentários e compartilhar. Um abraço e até a próxima!